Então, no calço, vamos testar de novo aí, porque tinha um barulhinho no áudio, vou tentar descobrir o que é, comprei um salame ali já, salame italiano, vai comendo com pão, queijinho Estamos aqui na BR-153, no estado já de Santa Catarina, próximo a Concórdia, aqui 20 e 15 quilômetros ali no posto Poupecarco, a Concórdia é a capital da Câmara Fria Tendo caminhão de Câmara Fria ali, hoje dia 7 de abril de 2015 A região muito rica, essa região aqui de Polono, muita produção bacana aqui Fazendo as operações aqui pra vocês verem se dá pra ver bem o painel aqui É que meus vidros são fumei, né, daí não dá de ver a bem claridade aqui do painel E se eu abrir a janela, vai fazer um barulhão do inferno aqui, olha só pra vocês verem Aí não dá de ouvir, né, tem muito vento, muito barulho Pirituba, Pirituba, acesso Isso aqui é de água aí, alguma térmica, alguma térmica, águas térmicas, alguma coisinha Lá já do Paulino Aqui nós estamos por cima das montanhas Pirituba, Pirituba Já passei aí, conheço o lugarzinho Valeu galera, só mais um testezinho de vídeo aí Vamos ver, eu vou fazer a compressão dele pra ver como é que fica Ele comprimido, a resolução Vocês me dão opinião aí, se ficou bom o áudio, se ficou bom a resolução Estamos testando aí, beleza?